Nas primeiras brincadeiras, na primeira ligação do pólis, na primeira vez que eu vi o nosso primeiro pólis, o primeiro abraço de atrever, representar-se sem esforço de toda a nossa história. Conhece como é difícil a nossa história, desde janeiro, que é a posição 15 de 08, quais seriam as outras palavras excelentes, até porque é que é sobre o distrito do Ceremonial, aterrável, para ser servida, por escolhas do Ceremonial. É gratificante, porque a cidade diz, executada no novo dezembro do Ceremonio, o que está acontecendo. Agradeço a todos os apassos, e o que está acontecendo, e o 100% de nós dois, como sempre, para todos. E eu me pego, mas não, como sou curta, e abençoada por Deus, eu sou, por estar hoje me casando com você. Você não é perfeito, como nem confio, mas a diferença é que você se esforça diariamente para consertar. Tudo o que não está dignamente no seu caso. Eu queria que todos aqui tivessem o privilégio de ter um carinho na vida, de viver um amor tranquilo como o nosso, e sempre. O Jairo, para mim, é que eu estou almoçando. Jairo, vamos fazer dieta? Vamos. Jairo, vamos comer uma pizza tamanho de família, com dois litros de Coca-Cola, só assim? Vamos. Jairo, vamos sair? Vamos. Jairo, vamos ficar em casa? Vamos. E não é porque ele faça tudo o que eu quero, é porque ele é assim, desse jeito, para mim e para todos que ele ama. Ele nunca coloca os crescidos, com dificuldades em nada. E mesmo quando ele não sabe o que fazer, ou falar, ele sempre esteve aqui para me abraçar, e fazer com que eu me sinta a pessoa mais serida, que eu desejo a minha vida. Jairo, você vê que eu falo com o velho do seu corpo, que não é preciso vir, é, é, não é preciso vir, é, 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 é Obrigado.